Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Atacadão Mastercard Internacional. Chegou o meu cartão, é Atacadão do Banco CSF. Vocês sabem qual banco é? O Banco Carrefour. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Pois é, aqui no canal a gente fala de todos os cartões, inclusive os cartões Classic, cartões Standard. Este é um cartão Standard Internacional Mastercard, ele vem com a bandeira Mastercard, o nome com a marca do Atacadão e com a tecnologia com Taclis por aproximação. Ele é um cartão internacional, ou seja, ele é aceito em sites nacionais, internacionais, aplicativos do Brasil, fora do Brasil. Eu posso usar ele fora do país, usar ele em lojas internacionais e poder aproveitar o cartão Atacadão junto ao cartão Mastercard Standard. Vou deixar ele aqui para ilustrar e falar para vocês os benefícios que este cartão tem. Veja, através do número 4004-5626-11, você baixa esse número no seu WhatsApp e terá informações do seu cartão através do WhatsApp Atacadão. Uma das possibilidades no aplicativo do WhatsApp é verificar o fechamento da fatura, o limite e o melhor dia de compra do seu cartão, entre outras ferramentas disponíveis já no WhatsApp. Descontos exclusivos nos produtos sinalizados nas lojas do Atacadão. Aceito em todas as lojas do Atacadão. Parcelamento exclusivo junto às lojas do Atacadão. Dez vezes sem juros nas drogarias do Atacadão também. Você também pode abastecer nos postos do Atacadão. Quando você paga a fatura nos terminais do autosserviço lojas do Atacadão, o limite volta na hora para você. Você tem direito a quatro cartões adicionais gratuitos, junto com o seu limite logicamente. Até 14 opções de data de vencimento do cartão. E o programa Mastercard Surpreenda ou vai de Visa. Se você pediu a bandeira Visa, vai ser Visa. Se for Mastercard, será Mastercard Surpreenda. Se você precisar de fazer algum saque, você pode fazer saque no cartão do Atacadão. Junto ao cartão aplicativo, você encontra aqui a rede 24 horas, Cirrus. Então você tem a possibilidade de fazer saque com esse cartão também. E recarga de celular no aplicativo do Atacadão. Caso você queira parcelar, chama parcela fácil do Atacadão, você pode também parcelar a fatura do cartão. Caso esteja disponível para você no aplicativo, você também pode solicitar o crédito pessoal do Atacadão. E poder parcelar o empréstimo, caso seja disponibilizado para você também. E você pode contratar o SMS Controle Total também para receber as informações de compras do seu cartão Atacadão. Caso você tenha aí o bilhete de transporte, bilhete único, pode recarregar com o cartão de crédito Atacadão também. O cartão é um cartão internacional. A anuidade desse cartão é 12 parcelas de R$11,99. Ele não tem um programa de pontos onde todas as compras que você fizer com esse cartão gera cashback ou pontos por milhagem. Então esse é um cartão voltado mais para uso em supermercado, no caso o Atacadão. E aí no caso você ganharia desconto nos produtos que são sinalizados dentro da loja do Atacadão. Então o cliente que gasta muito na rede desse hipermercado, no caso do Atacadão, então você teria aí no caso descontos através dos produtos sinalizados pagando com esse cartão. Então nada mais, ele é interessante para quem realmente é aquele cliente que usa muito a rede Atacadão, usa os postos Atacadão, usa a drogaria Atacadão e compra no Atacadão. Então se você é um cliente fervoroso, fiel à marca do Atacadão, tem um cartão exclusivo para vocês aí do Atacadão. No entanto, se você está buscando um cartão que te dê pontos ou cashback, não seria a melhor opção para você este cartão. No entanto, aquelas pessoas que também não tem nenhum cartão de crédito e foi aprovado nele, você teria uma possibilidade aí de ser o primeiro cartão e trabalhar o seu score usando o cartão pagando em dia e quem sabe melhorar o seu score para poder fazer o upgrade para um outro cartão, né? Então seria uma possibilidade para vocês também, tá certo? Gostaram? Está aí para vocês o cartão Atacadão, link aqui embaixo para vocês no nosso canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços então! Anselmo, Mister, um grande abraço! Hugo Soares, um grande abraço! Alex Smiley, um grande abraço! Andressa, boa aventura! Um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Fique com Deus! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto